A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem o ferroviário Vamos a tentar forçar a falta mais Acaba por não resultar Aqui Gerson Volta a apertar do ponto de vista defensivo A turma do ferroviário de Maputo Depois mais um triplo Está a ser forte nisso Godalfin Freitas Com três triplos A turma do Interclube Vai liderando com uma vantagem de cinco pontos Agora Hugo Martins Quase que a forçar a falta ofensiva Ainda a surgir o tiro Bem do ressalto A turma do Interclube Mas aqui espaço É a fundança Alexandre Jung O desconto de tempo solicitado Por Ferroverde de Maputo Está nesta altura a perder por 11 pontos Já comigo e Lido quem faz Mas antes disso Vamos tentar ouvir O que é que o técnico Da turma do ferroviário de Maputo Vai tentar dizer aos seus jogadores Bom, ainda não Não temos os nossos microfones Juntos ao banco da turma do ferroviário de Maputo E Lido Já são nesta altura Sete pontos de diferença E o Inter vai vivendo Essencialmente de triplos São três Que fazem a diferença nesta altura É, nós vimos ontem No jogo de ontem Que a tendência das equipas de Angolana De fazerem triplos É alta E por isso É preciso que As nossas equipas Equipas moçambicanas No caso do ferroviário de Maputo Venha com uma receita clara Para evitar esses triplos Evitar triplos significa Criar condições Para que a bola não entre para o interior E que as movimentações do adversário Sejam feitas sempre por fora Sempre As bolas serem solicitadas Para o posto Que depois aparecem De interior para o exterior Que dão muito mais possibilidade Às equipas angolanas De fazerem Respostas A partir de triplos Portanto Vamos esperar que O Milagre Macomba Encontre a receita certa Para parar Esta tendência de triplos Da equipa Do Inter Para já A equipa Regressa De um desconto De tempo A ver Vamos Como é que Vai reagir Contemos aqui Esta excelente Finalização De Manuel O Amus Com mais Uma assistência Bem conseguida Por Dado Aparecer aqui Com duas assistências O jogador Que Acaba por ser escolhido Para o cinco inicial Tal e qual Este homem Que temos na imagem Pazio Shimonzo Intentar assistência Má Na abordagem A resposta do Inter Intensidade Bem ali o Dado Excelente recuperação Do Dado E já ontem Tinha deixado Boas indicações Nesse particular Sim O Dado Está com Um pouco mais De entrega Para as questões Defensivas Está com uma tendência Muito boa Para parar Os jogadores Mais fortes Da equipa adversária É preciso que agora Ele com base Nisso ganhe mais confiança Para os mistérios Ofensivos Vem então Reposição Para a turma Do Ferrovia de Maputo Cinco minutos A cinquenta Para o final Do primeiro quarto Há demais um afundanço Há bocadinho Foi Hugo Martins E agora E agora A Dado Portanto Este é um problema Recorrente Do nosso passe A nossa capacidade De passe Que espaço Para mais dois pontos Bom A abordagem O sexto Não foi Nas melhores condições E aqui A segunda instância Acabar o Gilson Martins Por ganhar falta Vai para a linha Dos lançamentos livres Pode chegar Aos dois dígitos A vantagem Na turma angolana Uma altura em que Milagre Macom Altera a sua estrutura A lança dos jogadores Que entraram de início Ontem Nomeadamente O Orlando Novella E também O Inel Sushir Para os lugares De Bajo Simonzo E de Dado Na turma Do Ferreira de Maputo Lançamento Livre Para Gilson Marcou o primeiro Já está com Dez pontos De vantagem A turma Do Interclube De Luanda A marcar também O segundo O Ferreira de Maputo Tem que tratar Imediatamente De fazer pontos O Hugo ali A cruzar Praticamente Uma espécie De um airball Resposta Em transição rápida Para a turma Do Interclube Imagino que queira Fazer o mesmo O Ferreira de Maputo Com a colocação De Orlando Novella Bem aqui De ponto de vista Defensivo Mas abrir sempre Espaço Para o O triplo Mas Aqui fica A indicação De passos Com a defesa Do Ferreira de Maputo Magulício Imposto um pouco Ali E agalvaniza Um pouco Os seus colegas Magulício É um jogador Dos mais velhos Da equipa Se não O mesmo mais velho Da equipa E qualquer atitude Mais arrojada Dele Traz sempre Consigo O arrojo Dos seus colegas Para que Hugo Martins Com muita dificuldade Vai até lá abaixo É difícil abordar O sexto Nestas condições O certo é que Há ainda uma reposição Para a turma Do Ferreira de Maputo 4 minutos e 13 Para o final Deste período Manelo Amus Ontem Em grande estilo Hoje Agora aparecer Pela primeira vez Marcar um triplo É o primeiro Contra 3 Da turma Do Interclube De Luanda Agora 15 7 Vantagem Para a turma Angolana É aqui o Nélcio Com muita capacidade Com muita capacidade De intervenção Há muita previsibilidade No nosso passo Principalmente O último passo Quando estamos Numa situação De 2 para 1 Não sei Está a faltar Algum discernimento Alguma calma Se calhar A capacidade física Do adversário Faz com que O Ferreira de Maputo Seja obrigado A fazer coisas Que habitualmente Não faz E cometer Erros Destes Agora aqui Esteve bem O Nélcio Chiri Magolice Tentar emprestar A sua capacidade física Vai com tudo E marca 2 pontos E ainda te ganha Falta Magolice Vai para a linha Dos lançamentos livres O posto moçambicano Otávio Gregório Magolice Conta com 34 anos A esta altura A impor A sua capacidade O seu conhecimento A experiência E a sua classe Sim Magolice é um jogador Muito forte lá em baixo E ultimamente Tem jogado bastante Também a ajudar Na posição 4-3 Portanto é um jogador Com alguma versatilidade Com capacidade de drible Capacidade de penetração E capacidade de choque E agora o imposto E é isto É disto que se espera Do jogador mais velho De uma equipa 2 minutos e 33 15 para o Interclube 11 para o Ferreira de Maputo Parte para a defesa A defesa 2-3 A turma A locomotiva E depois abre o espaço Aqui Passividade a mais Para quem está A defender a zona Deixar praticamente O jogador aparecer Sozinho lá em baixo Quando se defende a zona É mesmo para evitar Que lá em baixo Apareçam os jogadores Que com facilidade Consigam marcar pontos Tem tudo a ver Com o posicionamento Ofensivo de base Quando há uma Movimentação ofensiva A movimentação defensiva Tem que ser no sentido De tapar as linhas de passe Mas de repente Os jogadores mais altos Deixam passar Deixam os passos Por trás Portanto Para passos Pelas costas E dá estas situações Que complicam sempre Quem vai ajudar No caso O Magulício Foi lá para ajudar E já não conseguiu Parar Sem falta Portanto Dois minutos e dezenove E o Ferro Verde Uma putulança Para a quadra Um jogador que ontem Não saiu do banco Aurelio XN Também um jogador Bastante jovem Das escolas De formação Dos locomotivas E vai tentar Também emprestar A sua Capacidade física Aqui a tentar Abordar João VI O Orlando Novella Ainda assim Ganhar ressalto O Amus E agora sim Com muita determinação Manuel Amus A conseguir mais Dois pontos Para a turma Do Ferro Verde Estão separadas por A equipa do Inter Tem estado a defender Muito bem Estado a impor-se E está a obrigar O Ferroviário A esforçar-se Muito para conseguir Cada ponto Que consegue Boa defesa Esgota o tempo De ataque A turma do Ferroviário De Maputo E o Milagre Macomb Quase que a saltar E a pedir Os seus jogadores Estão no banco A Aplaudir Aplaudir Os seus colegas Obviamente Quando se consegue Tirar 24 segundos De ataque É uma equipa Sempre Qualquer coisa De interessante Um minuto e vinte Para o final Deste primeiro período Hoje as equipas Estão separadas Por três pontos Vantagem para os angolanos Ferroviário aqui Com essa possibilidade De atacar Assistência Algo arriscada Ainda a surgir Mais uma Almoço Bom Agora aqui Já é muito complicado Na tentativa Da Liup Mas acabar Por não resultar A resposta Da turma angolana Já em campo Elmar Felix Também esteve em grande nível O jogo contra O Ferroviário da Beira Ali pressionado Repares esta saudação Aqui Entre Orlando Novella E também O Marques Abdala Que é um dos árbitros Deste jogo Não concordam Os jogadores do Ferroviário Pareceu-me que Tivesse sido Elmar O último a tocar A bola Ali com a oposição Elmar A subir para o sexto E depois Ficam dois jogadores Do Ferroviário Para o puto Ali na disputa de bola Mas Excelente ressalto De Nelson Schir Boa defesa Do Elmar Do Elmar Sobre o Nando Agora aqui Falta de comunicação Os últimos segundos A dizer este último ataque A colocação A rotação E o ressalto a ficar Esta é uma daquelas bolas Para atacar Sem pressão Até o final Marcar Dois Se três Melhor mais E creio que O Hugo Martins Apercebe-se disso Vai tentar explorar Até ao limite Mas repare-se que é um problema cultural Porque o Hugo Quer ir até ao fim E veste o público A gritar pelo tempo O Hugo Tinha noção do tempo Sim Ele tinha noção do tempo Aqui está uma questão Da capacidade De decidir Da melhor forma Tanto qual o movimento Qual a atitude De tomar Faça aquela coisa Era o tiro Era a penetração Mais cedo Tinha que ter decidido isso E tinha que ter preparado isso Depois acabou lançando Em situação extrema Em que já tinha o homem Muito por cima dele Não conseguiu libertar-se Ganhar espaço Para fazer o tiro Com mais conforto O mais importante É que pelo menos A abordagem De esperar pelo limite Do tempo de ataque Já é um bom sinal Porque normalmente E ainda ontem Fizemos menção a isso A não haver esse tipo De aproveitamento Seria talvez A esta altura interessante Ouvir o que é que dizem Os bancos Quer do Ferrovia de Maputo Assim como do Interclube Nesta transição Do primeiro para o segundo período Bom, ainda sem possibilidade De termos a ver os bancos Das duas equipas E a educação E a educação Tudo postos para o início Do segundo quarto Deste Ferrovia de Maputo Interclube de Luanda Para já a vantagem Da turma angolana Por três pontos É o final do primeiro quarto Já está a alguns dos momentos Esta jogada aqui Fizemos menção Da capacidade de Magulice De usar o seu potencial físico A sua classe E a sua experiência Para impor-se Perante os angolanos A ser repetida pouco E aliás O Ferrovia de Maputo Acabou recuperando De uma situação Em que sofreu Vários triples No começo Estancou essa tendência De triples Por parte do Inter Quando o Inter Perde a capacidade De fazer triples Começa a jogar mais No interior Tem alguma vantagem Mas depois que A equipa dos postos Do Ferrovia de Maputo Se impõe também Lá em baixo A situação começa A ficar melhor Aqui a saída Para a turma Do Ferrovia de Maputo O Orlando Novela Ali quase que a perder A posse de bola Numa pressão alta De Elmar Félix O jogador está a fazer Uma marcação Muito serrada Olha Este é um mau passe Muito mau passe De reposição Lateral Agora aqui a ficar A reposição Para a turma Do Ferrovia de Maputo Milagre Macomb Terá de encontrar O melhor caminho A ver vamos Como é que o Ferrovia Aborda este ataque Mesmo porque a pressão A Orlando Novela Por parte de Elmar Está muito forte O Orlando vai até o fim Depois ganha espaço Para isso Elistelio a subir Para três pontos Ontem não conseguiu marcar E hoje já consegue Mas há aqui um sentido De aproveitamento A penetração Para depois tirar a bola E facilitar o treco E o Aurelio está a jogar um papel Muito importante aqui Como facilitador Recebe a bola Está sempre a solicitar o atirador Isto é uma característica importante De um jogador de equipe Agora aqui O jogo empatado A 16 Estamos a 9 minutos e 3 Para o final do primeiro quarto Do segundo quarto Melhor Agora aqui Espaço para o tipo A Keba por aparecer É um jogador também Que tem uma excelente capacidade De tiro exterior O Vladimir Pontes Ontem já deixou a ficar Essa indicação E volta para a frente A turma angolana Muito bem A penetração Abdel vai para lá E acaba por Desarmar o seu Adversário Tentar o Abdel Aquele espaço Para mais um triplo Não cai O ressalto Fica Era para A turma do Ferro Afeto Maputo E ainda assim Bom esforço Bom esforço Defensivo Do Orlando Novello Agora não Agora não A pressão Está a ser muito Ali para o Base da turma Do Ferrovia de Maputo E esta altura Provavelmente Precisa de ter em campo O Bajo Chimunzo Que tem mais capacidade De controle O Melindo O melhor Orlando É mais para transições E está tendo muitas dificuldades Para ter bola O Orlando é capaz De fazer este trabalho O que está a passar É que ele está Muitos furos abaixo Daquilo que é o seu nível Normal Pelo menos o nível Que deixou No final do campeonato nacional Ele está claramente debilitado Fisicamente Inclusive Nota-se uma diferença E nesse sentido Ele precisa de recuperar Portanto Eu acredito Que é jogando Que ele vai Voltar a recuperar Mas no entretanto O Ferrovia precisa Controlar O jogo Não perder bolas Sem tentativa de ser E isso é fundamental Que portanto Tenha esta segurança Para que termine Este período E a primeira parte Com um resultado Que mantém As aspirações De ganhar este jogo Bom Para já O Ferrovia de Maputo É aqui uma situação De uma falta Antidesportiva Ganha uma falta Antidesportiva Numa situação Que tinha recuperado Uma bola Vai para a linha Dos lançamentos livres Hugo Martins Marca o primeiro Reduz para Dois pontos Pode reduzir Para um E depois ainda Terá reposição Muito bem Aproveitamento A 100% De Hugo Martins Ainda ter reposição Pelo que nesta jogada O Ferrovia pode Regressar a vantagem No marcador Uma vantagem Que o Ferrovia Só teve No início Do jogo Aqui Abdel a ganhar O Abdel Gomes Apesar de Muitos anos De experiência Só tem 29 anos Já esteve em Jogos Olímpicos Já ganhou campeonatos africanos Chegou bastante jovem A seleção de Angola Mas uma vez mais O Ferrovia O Ferrovia acaba por não conseguir Sair Incrementou o nível De defesa agressiva Do Inter Aos jogadores Portadores de bola Sempre que o jogador Tem bola O nível De atenção Aumenta De tal maneira Que Excelente Atitude defensiva Foi notório A maneira Como tentou Impedir ali A Jonathan Jungo Era a missão O Hugo Foi providencial Na forma como ele Interveio agora Nessa jogada Como dizíamos há pouco O Baggio Timonzo De regresso à equipa Agora o triplo De Baggio E recoloca a turma Do Ferrovia de Maputo Em vantagem Com 21,19 É a segunda Primeira vantagem Do Ferrovia de Maputo Desde o 2,0 O Baggio Mostraram níveis De segurança E de confiança Superior já Ao de Orlando Novela Neste jogo Costumo dizer Que é daqueles jogadores Que com muito tempo De jogo Faz toda a diferença Só para lhes recordarmos O Baggio Em 2015 Foi o segundo base De Moçambique No Afro Basket E teve uma prestação À altura Agora aqui Mais uma indicação De falta E hoje Diferentemente de ontem O Interclube Está até a fazer Menos faltas Só para notar Esta é a quarta falta Em todo o jogo Para a turma angolana As equipas angolanas Assim como as nossas equipas À medida que Uma prova vai decorrendo Vão melhorando A sua A sua prestação Qualidade Do seu jogo Agora aqui Tem necessidade de sair A correr Porque o base Até está sem pressão Melhor pode organizar O jogo da turma Do Ferro Verde O Hugo É um jogador Com um nível De intensidade Muito interessante É preciso Dozear essa intensidade Com alguns momentos De calma e rigor Na forma como ele Se movimenta O Stelio E o Inélcio E o Inélcio Schir Fica essa decisão Doze pontos Para a turma Do Interclube Aqui está Elidio Ataca o sexto Inélcio Desarma E ficou Essa indicação Sim Foi A bola Já estava Iniciar O sentido Descendente Por mais Se quer Defender O contrário As imagens Mostram isso E são dois pontos De fato Agora aqui Vai até o fim Olha só É o Aurelio Jogador que Há de ser Dos mais jovens Nesta equipa Do Ferro Verde Maputo A aparecer Nos últimos anos Agora aqui A recolocar O Ferro Verde Maputo Que é uma vantagem De cinco pontos Ora ele tem Estado aqui A fazer um papel Essencialmente Facilitador Agora atreveu Se foi Porque deixou Adormecer O seu defensor Assumiu Que ele só Passava a bola E por acaso É dos jogadores A quem A quem A quem Cobre a responsabilidade De fazer as assistências Para os Os tiros Do Steli Agora Hugo Martins Definitivamente Estas saídas Estas saídas Do Hugo Martins Por demais precipitadas Acabam por fazer Com que o Ferro Vieira Cometa Tarnobres Desnecessariamente É a pressa De querer chegar ao sexto Mas o Ferro Vieira Está a vencer por cinco pontos E é É a nossa dificuldade Dificuldade de alguns jogadores De fazerem passos Como deve ser Não é? Isto é um problema Crónico Há jogadores que não Não têm essa Boa Mais um triplo Aqui que foi permitido Houve um bloqueio direto Ao básico E que deu este Este triplo Bem conseguido Pelo Inter E Gio de Ventura Agora aqui O Badi e Chimonzo A pagar a fatura Da pressão E Sabem Os angolanos Que pressionando O Badi Acabam por ter Mais possibilidades De disputar o jogo O resultado Está em 26 para a turma Moçambicana 24 para o Inter Pode empatar Pode empatar aqui Novamente o Inter Agora aqui Bom roubo de bola A saída Para uma situação Praticamente 3 para 2 Estelio a subir Não marca E Bom A bola vai lá para trás Mas Podia aproveitar E agora Milagre McCombe Vai lançar Mesmo Mesmo Um jogador Que É Júnior Mohambe Makoyani É um jogador Que a nível Dos juniores Tem estado A mostrar Um alto nível De De Condições Para Para Crescer Para Crescer Margens de progressão Muito altas Para este jogador Muito forte Pernas fortes Com discernimento Já vimos alguns jogos Dele A comandar a equipa De juniores De Ferroverde De Maputo Que é uma equipa Muito forte Portanto é um jogador Muito 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 Promissora E ele assume A posição de base O Orlando Está a ter dificuldades Jermelino também E depois aqui O Mohambe Acabar por Perder a primeira Bola E depois aqui É um desarme De lançamento Agora aqui A resposta Do Ferroverde De Maputo Colocação rápida E outro desarme E a posse de bola Para a turma Do Ferroverde De Maputo 26-24 A 3-22 Para o final Do jogo Bom passo Do Mohambe E parece Ter entrado Sem medo O Martins Vai ali Pelo menos Ganha a falta Mas tem esta sede De querer mostrar O jogador Da turma Do Ferroverde Maputo Já está O ataque E ele faz Muito bem Percebe que Vai ter dificuldades Oferece o corpo Ao Abdel E acaba por Inevitavelmente De cometer falta Hugo 3 em 3 Em termos De lançamentos livres 27-24 O Martins Ganha pela constância Na sua agressividade Portanto é um jogador Constantemente agressivo Penetra sempre Que tem Tem hipótese Afanhar o primeiro lançamento livre Marcou 3 em 4 75% De aproveitamento Abdel Abdel Gomes Ali creio que há agressão Ou a tentativa Pelo menos Os jogadores do Inter ainda Complicam-se O ressalto Fica para Hugo Martins Melhor é para Stelio Está ali o Mohamed Há muito tempo Já perdeu tempo Bom Ainda assim faz um A bola fica ali perdida E a posse É para a turma Do Ferrovia de Maputo O Ferrovia de Maputo Assumiu a liderança Desde os 6 e 42 Neste segundo período Está a liderar Agora contemos 2 20 segundos Para o final Desta primeira parte Agora aqui Excelente movimento De Aurélio É preferível deixar Tinha conseguido Digamos confundir O seu adversário Uma boa finta Mas O resto da abordagem Não foi das melhores Não Não foi o passe O kick Que não foi Não foi bom E o Ferrovia de repente Só está com duas faltas Neste período Esteve mal no primeiro Mas agora Conseguir controlar Minimamente Percebe-se uma coisa É que Gira mais a equipa Hoje O Horácio Melhor O Milagre A quarta falta A falta coletiva Do Ferrovia de Maputo Neste período Quando estamos a 1 e 47 Para o final Vai vencendo a turma Moçambicana Por 27 24 Sim O Ferrovia de Maputo Diminuiu o nível De veleidade Da equipa De abusar Digamos Dos postes O jogo Da equipa Do Inter Tem estado A correr Entre os bases E os extremos E não tem estado Muito No interior De tal maneira Que A propensão Para se fazer faltas Tem sido Muito A nível Dos postos Do Ferrovia E isso Eles conseguiram Parar As investidas Os passos Para o interior E Conseguiram Evitar Faltas Aqui no segundo lançamento Acabar por marcar O Godel Filfreitas A regressão Bajo Chimonzo E também Otávio Magulisso Mohamed Estreia-se Não é todos os dias Que se pode jogar A sénior Contra uma equipa Da dimensão do Inter Sim Teve uma estreia Que não comprometeu Enfim Para Perder uma bola E fez uma tentativa De sexta Que não foi bem sucedida Agora aqui É bom Por parte De Otávio Magulisso Gerson Aqui o triplo Que não cai O ressalto Depois o empate Ao minuto 19 Acaba por chegar A os 27 pontos Recordamos que o Ferrovia De Maputo Por duas vezes Chegou a casa Dos 5 pontos De vantagem A sua maior Já o dissemos Neste torneio Mas depois A não ter capacidade Para aguentar Agora aqui Hugo Martins Vai com tudo E quase 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 a marcar Pode recuperar Vantagem A turma moçambicana Nesta Um excelente movimento Do Hugo Martins A explorar O lado fraco Com muita intensidade Como sempre Faltou o detalhe Da deixa Da bola Em bandeja Para coroar Esta penetração Com 2 pontos E possibilidade De jogada De 3 Uma coisa Que não se pode Tirar a Hugo É que é um jogador Que está lá Persistente E vai Uma e outra vez Conseguindo Mas A sua forma de estar É a luta E está sempre presente Ele determina Um perfil De jogador É este o perfil Que ele tem É assim que se impõe E dá sempre garantias A um treinador De que ele vai batalhar E nesse sentido É um jogador Que está no caminho certo Um jovem E vai à medida Que vai crescendo Ganhar Outro tipo De capacidades Mediamente Controle emocional Estamos já No último minuto Desta primeira parte Vantagem para a turma Do Ferroverde Maputo 28-27 Aqui o ressalto Está ficando Para a turma Do Interclube Depois Passa de bola Para a turma Do Ferroverde Maputo Poderá fazer A parte final Desta primeira parte E aquilo que se impõe A esta turma Do Ferroverde Maputo Que é fazer gestão Deste 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 ataque Que dá Que Aqui Bajo A tentar atacar Má abordagem Mas ainda A posse de bola Para o Ferroverde Maputo Atenção Que só tem 9 segundos Para atacar E ir até o fim Dessa vantagem De permitir Que a equipa O Inter Só tenha 6 segundos Para fazer O seu ataque Sim Ou aqui com tudo Vai É preciso marcar Era preciso marcar E ganhava ainda Lançamentos livres O que dava alguma vantagem A turma A turma Mas eu premejo Sempre Tentativas de sexto As penetrações Os tiros Eu premejo isso Não 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 Gostamos nunca De um jogo Em que não há tentativa De sexto E se perde em bolas Em passes Mal feitos Vai então Para a linha Acima da buzina 29 igual Termina a primeira parte Aqui no pavilhão Do Machacan Com esta vantagem A mulher Para o impacto A 29 Entre as turmas Do Ferroviário De Maputo E também Do Inter Clube De Luanda É o jogo Referente A segunda jornada Do torneio Intercidades Em basquetebol Estamos a falar Então De um confronto Entre Duas equipas Que ontem Tiveram sortes Diferentes Elidio Digamos que Em alguns momentos Sentimos um Ferroviário De Maputo Com a capacidade De discutir o jogo Deu o seu melhor Esteve Até com uma vantagem De cinco pontos A sua melhor No torneio É uma equipa Que hoje Do ponto de vista Da abordagem O Milagre Macomb Dá aqui espaço A jogadores Que não foram utilizados Ontem Que também Acabaram por mostrar Que podem fazer Parte desta estrutura E acima de tudo O Stelio Aparecer um pouco mais Com o Tiro Estreiro Sim Temos que dar os parabéns Ao treinador Milagre Macomb Porque tem estado A fazer uma gestão Excelente Inteligente Da equipa Ele está a se fazer As permutas Com o tempo Dá tempo suficiente Para se jogar Dá tempo suficiente Para descansar E roda completamente O banco Explora o máximo De recursos humanos Que ele tem Um dos problemas Que nós temos No nosso básquet É os treinadores Confiarem demasiado E não confiarem Minimamente noutros E neste caso Não se vê isso Neste banco O treinador Tem um plantel Bastante reduzido Por várias razões De várias lesões E ele tem que fazer O uso dos recursos humanos Que estão à sua disposição E nesse sentido O Filo Está empatado É mérito Para as duas equipas O nível de agressividade Que o Inter Coloca Na primeira linha Da defesa Sobre o homem portador De bola Sobre os bases É meritório Minimiza bastante A capacidade de preparação Do jogo Nota-se Por exemplo Que eles conseguiram O Orlando Novella De uma forma clara E que depois o Baggio Entrou-se Fez alguns momentos bons Mas depois perdeu-se Um bocadinho E o treinador Tem estado à procura Da alternativa E por outro lado Nisso Começa o Inter Com triplos E de repente Há um controle O Ferroviário Do Maputo Consegue controlar Os triplos Do Inter Mas depois Desguarnece A linha Mais do interior Mas depois Também consegue controlar E quando controla A linha do interior Os tiros exteriores Do Inter Já não saem Com a mesma precisão E aí o Ferroviário Aparece um bocadinho Com os tiros do Stélio Com algumas expectações Do Baggio Enfim Equilibra este jogo Com a agressividade Sempre permanente Do Hugo Que nos momentos Tem sido positivo Noutras vezes nem tanto Mas é um jogador Como dissemos Que joga na base Da intensidade É a personalidade Deste jogador E vai dando Alguns resultados positivos No campo geral E que são bons Para a competitividade Da equipa Do Ferroviário De Maputo Ontem Referimos ao fato Do Ferroviário De Maputo Ter vivido muito Da capacidade Do triplo Do O Manuel Guamuz Marcou 15 15 pontos Só de lançamentos Tríplos Hoje está uma equipa Do ponto De vista De pontuação Muito mais equilibrada O jogador Com mais pontos Tem 6 E é o Stélio Portanto Está um Ferroviário De Maputo Sem ser tão forte Porque marcou Mas está uma equipa Mais equilibrada Hoje Dizíamos quando comentávamos O jogo de Ferroviário De Maputo De Maputo O problema Mas hoje Hoje há este fato Equilíbrio Que tudo faz Boa nota Disso E é motivo Para dizer que o Ferroviário Veio hoje Com um conceito Mais coletivo Em que todos Participam Onde temos Alguns jogadores Que em pouco tempo Mostraram Que é possível Fazer de uma equipa Ter jogadores Facilitadores O Aurelio Aqui uma nota Simples O Aurelio Entrou Defendeu muito bem E tornou-se o jogador Mais visivelmente De equipa Em que recebia Bolas abertas Mas abria mais um passo Metia sempre mais um passo Foi na mão Dos passos Pela via Dos passos Do Aurelio Ao Steli Que o Steli Fez os triples Que ele fez Portanto São essas coisas Que fazem uma equipa Nem sempre Aquele que marca Os pontos todos É aquele que deve Merecer o Real Mas todos aqueles Que contribuem Para que aquele jogador Faça pontos E nesse sentido A equipa está muito mais Equilibrada Na forma como ela Aborda As opções ofensivas E esse ponto mesmo É o fator Equipa que faz hoje Do Ferroviário Sem ter as suas melhores Unidades no seu melhor Conseguir lutar Ao mesmo nível Com o Interclubes Qualquer equipa Deste país Moçambique Tem jogadores Muito equilibrados Nós o público Nós os treinadores Nós pessoas Muito ligadas Ao básqueto É que às vezes Ainda usamos uns E tratamos outros Como se Dêmos de sumirmos Importância ao outro Neste básqueto Há espaço Para equilíbrio Entre os jogadores Porque o nível Não há muita diferença Não há super estrelas No nosso básqueto Há alguns jogadores Que sobressaem Mas há sempre Uma pleia de jogadores Que têm um nível alto Precisa que se preste atenção A esses jogadores Que dêem a mesma atenção Que se dá aos outros E processos de jogo Que se ponham em campo Não sejam determinados Apenas pela capacidade De um jogador Mas da distribuição Das competências Dentro do campo E a utilização plena Das competências De cada um Dos indivíduos Para fazer o conjunto É isso que acontece Quando uma equipa Perde as suas super estrelas E tem que jogar Com aquilo que tem É mais coletivo Não é preciso Egoísmos E nesse sentido O básqueto Fica muito mais bonito E ganha-se muito mais Com a equipa Do que ganhando um jogador No seio da equipa Elidio Estes contactos permanentes Este ano Estamos a falar Do Ferroviário da Beira E do Ferroviário de Maputo Que são de longe As nossas duas melhores equipas Vão no seu contacto Digamos que o quarto contacto Cada uma delas Vai jogar Diante de quatro equipas angolanas Os primeiros quatro Classificados da temporada passada O que é que isto pode dar Do ponto de vista de convívio Sentiu-se E dizias Na passada terça-feira No nosso grande debate Na TVM Que fiqueste assustado Com as diferenças Que estas equipas tiveram Diante do Petro Do primeiro de agosto O que se sente Com esta segunda linha De equipas angolanas São equipas moçambicanas A lutar pelo jogo A não inferiorizarem-se Perante os angolanos Sim Aqui é um fator Que é notório As equipas angolanas Trabalham muito mais fisicamente Do que as nossas equipas E este elemento físico Conhecido pelos próprios angolanas Agora olhando para as quatro equipas angolanas Com quem nós temos estado a disputar Claramente o primeiro de agosto Está acima O Petro Já estamos mais próximos do Petro O Ferroé do Maputo O Ferroé da Beira Poderiam ter Tem possibilidade de vencer o Petro Com um pouco mais de facilidade Do que seria Quando jogam Com o primeiro de agosto Em relação a estas duas equipas Estão aqui o Inter E o Aza Estas duas equipas Estão perfeitamente Ao alcance das nossas equipas Perfeitamente Nós estamos Digamos Ao mesmo nível Porque eles Suplantam-nos um bocadinho De ponto de vista físico Mas nós suplantámos-los Do ponto de vista De talento natural Para a prática de base Mas esse talento Sem trabalhar Aspetos táticos Para suplantar O poderio físico deles Não vai longe Portanto Temos de ter a capacidade De trabalhar Do ponto de vista físico Para estarmos ao mesmo nível E trabalhar taticamente Para sermos um bocadinho Mais espertos Um bocadinho mais Inteligentes Na abordagem Dos processos Quer a nível ofensivo Quer a nível defensivo E é um detalhe Que não vale a pena ignorar Vale a pena ter em conta É o fato De nós estarmos a jogar A esta altura E o milagrema Como dizia isso ontem É que o Ferroé do Maputo Estava onda No seu sétimo jogo da temporada Entre os jogos Das eliminatórias Da zona 6 Para a Afro League E estes jogos Do torneio Portanto Menos jogos Diante de equipas Que estão Digamos que Aí a oitava jornada Do campeonato Ao nível De um campeonato Extremamente exigente E só para dar o exemplo Por isso O Inter já jogou E até venceu O Petro Isso também É um elemento A ter em conta Perfeitamente Os angolanos Estão neste momento Na sua nona jornada Do campeonato Nacional Que é um campeonato Extremamente Intenso Extremamente competitivo E estas duas equipas Vieram aqui Buscar aquilo Que o 1º de agosto E o Petro Foram buscar em Bulaway Na fase preliminar Portanto estas duas equipas Vieram para aqui Com um sentido De missão diferente Das nossas equipas Nossas equipas Estão na pré-época As outras equipas Estão digamos No início da época Que seja Mas já na nona jornada E vem aqui Buscar alguma Indurança Alguma capacidade Uma rotina Para voltar para o seu campeonato Já na próxima semana E imporem-se Perante um 1º de agosto Perante um Que como disseste Estiveram em Bulaway E ganharam mais minutos Ganharam mais jogos Portanto estes angolanos Fazem as coisas Tendo sempre em conta A sua maior Dentro do seu campeonato Interno E também a busca De espaço em África Portanto não admira nada Que ao regressarem De Maputo Estas duas equipas Registem resultados Que não tinham Antes de virem para aqui E eu acredito Que isso vai acontecer Vão voltar um bocadinho Mais competitivo Mas as nossas equipas Também ganham com isto Vão ter a rodar Jogadores Que não estão Todos os dias Digamos Não temos as principais equipas Que é a do Ferroberto De Maputo que era jogado A ver os principais jogadores Em cada equipa Faltam 3, 4 jogadores Isso é um elemento A ter em conta Portanto estes jogadores Vão ganhar também Algum passo A frente No processo Da sua preparação Para a época Que vai iniciar Que está a iniciar Na próxima semana Muito bem Então obrigado Elidio Nós vamos abrir Um breve espaço de intervalo Até que estamos A coisa de 4 minutos e meio Do início Da segunda parte Deste para já 29 R.V. de Maputo 29 Interclube de Luanda É jogo da segunda jornada Do torneio Intercidades de basquetebol Evento que decorre Na capital moçambicana Que tem a televisão De Moçambique Como canal oficial Desta competição No dia em que também Anunciamos o fato De a televisão De Moçambique Ser canal oficial Da taça dos clubes Campeões africanos De basquetebol Evento que vai começar Na próxima sexta-feira Na capital moçambicana Envolvendo 12 equipas Uma delas O pentacampeão nacional O Ferroberto de Maputo Que prossegue o seu Título de campeão Africano O primeiro Da história Voltamos daqui a pouco Para mais basquetebol Na televisão de Moçambique Até já Título de campeão Título de campeão Estamos de regresso Ao pavilhão do Machacan Para a segunda parte Se quisermos o terceiro período Deste primeiro Melhor Ferroviário de Maputo Interclube de Luanda Intervalo 29 Para cada um dos conjuntos Ferroviário de Maputo Teve A possibilidade De sair do primeiro quarto Do intervalo A vencer Agora aqui Um bom roubo de bola Do ponto de vista defensivo Boa resposta Do Ferroviário de Maputo Vamos Vai até o fim Marca dois pontos Já tinha começado o movimento Vai até o fim É um jogador Muito Joga uma passada A seu estilo Não é tão rápido Mas é Digamos que muito certinho Tem Tem Um nível de eficácia Muito bom Principalmente Quando se trata De tiro exterior E a ameaça principal Dele é de tiro exterior O jogador fica à espera Que ele vai atirar E consegue assim Arranjar um espaço Para fazer uma Duas passadas E ameaçar o sexto Não é O seu forte Não são as penetrações Mas tira sempre vantagem Dos tiros Para fazer também A penetração O salto para O Belindo Melhor Orlando Novella Entrou de início Neste segundo quarto Ali Hugo Agora já com dificuldade Para atacar o sexto Ficar a bola Mercedes Gerson Parta ali Para o triplo Não cai O ressalto fica Para o Ferroviário De Maputo Ali abriu espaço Para Orlando Novella Depois Vamos Agulizzo aqui Espaço para o triplo Não consegue marcar Agora aqui Ficou a dormir O Ferroviário E depois Vimos isso acontecer ontem Situação de sexto Fácil Um para zero A tentar uma fundança Que o Alexandre Juga Não conseguir A recuperação defensiva É um elemento importante Numa equipa de baixa Depois da tentativa De tiro Há um ressalto alto E depois não temos Ninguém Para parar As investidas Ao contrário Magulizzo tem estado A fazer este movimento E Sem conseguir Marcar ponto Porque não está A conseguir esticar o braço Na extensão Necessária Para fazer sexto Agora aqui Um grande ressalto Do Taro Magulizzo Muito forte Saltou entre dois homens E foi buscar esta bola Bem aqui Assistência Inel Sushir Dois pontos Penetração Do Orlando Novella Assistência Para Inel Sushir Muito bem feito Este lalo Do Orlando Novella Ganha falta Vai para a linha Dos lançamentos livres O Ferreviário Está com uma vantagem De Quatro pontos Que é a falhar O primeiro lançamento Alexandre Jungo O máximo que consegue Pelo menos nestes lançamentos É colocar o Inter Clube A reduzir Três pontos A desvantagem Consegue A desvantagem A desvantagem Obrigado.